Gente, vocês eram dessa época, ah, cassinão, no sabadas, ah, 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 já vai deixando o like da brilhosidade, Summer EletroRis, ah, ah, só quem viveu sabe, já vai deixando o like da brilhosidade, uuuuh! Olá, porças brilhosas, hein, de mole molente, sejam muito bem-vindos de volta, welcome back to meu, o seu, o nosso Tietchan, e hoje eu trago resenha pra vocês de um item que eu tava procurando há muito tempo nas farmácias, e finalmente foi lançado, né, sérum finalizador, que veio pra completar a linha Equilíbrio Raiz e Pontas de Pantene, gente, eu sou assim, enlouquecida pelas fórmulas da Pantene, meu cabelo fica muito sedoso, fica muito maravilhoso, e eu queria muito, porque eu vi no comercial, ó, quando foi lançada essa linha, mas só chegou nas farmácias há pouco tempo, então eu comprei, e hoje eu vou te falar tudo sobre a minha experiência completíssima, então já deixa o like, conta brilhosidade, se você tá chegando por aqui agora e ainda não me conhece, meu nome é Karol Kiyoko, sou pós-graduada em Tricologia e Cosmética, também sou terapeuta capilar, estou na internet desde 2010, fazendo vários conteúdos babadeiros, pra que você entenda um pouco mais sobre esse universo cabelístico, então se inscreva, comente, compartilhe, interaja, engaja aqui no canal, porque toda vez que você deixa o seu likeão, o YouTube entende que você ama o meu conteúdo e te entrega a notificação assim que tiver lançamento por aqui. Então me siga também nas redes sociais, é tudo arroba Karol Kiyoko, TikTok, Instagram, Facebook, eu tô por lá também comentando novidades com vocês. Pra quem lembra, né, da linha Equilíbrio Raiz e Pontas de Pantene, que inclusive eu considero uma das melhores linhas pra cabelo misto, que é um cabelo bem injustiçado, né, o cabelo misto ele tem ali o couro cabeludo oleoso que frita a coxinha, e as pontas ressecadas. E gente, a quantidade de pessoas que tem o cabelo misto, olha, muitas pessoas vêm aqui me falar que tem o cabelo misto e passa sufoco, né, porque geralmente, se a gente utiliza um shampoo que faz uma limpeza profunda pro couro cabeludo, e esse shampoo por ser bem limpante, né, ele precisa ser potente pra tirar essa oleosidade, ele acaba ressecando as pontas. Então existe aquele truque do pré-shampoo pra proteger essa ponta mais ressecada, essa ponta um pouco mais porosa. Mas assim, nem sempre a gente tá afim de fazer pré-shampoo, não é mesmo? A gente tá cansado, meu Deus, é muita coisa, é muito TCC, é muito filho pra cuidar, é muito serviço pra fazer. E aí, Pantene quebrou o nosso galho, ou quebrou a árvore inteira, né, trouxe aí Pantene Equilíbrio. E essa linha, ela é uma linha bem interessante porque ela traz alguns ativos, como, por exemplo, a alga marinha, que tem essa função detox, né, de puxar bastante sujeira, limpar essa oleosidade excessiva. Ela traz também o óleo de baobá, que é nutritivo, com um pouco de reconstrução. E ainda a provitamina B5, que todas as linhas de Pantene tem. Então assim, gente, gosto muito dessa linha, essa linha é muito cheirosa. Se você quiser ver a resenha completinha, onde eu explico tudo sobre ela, eu vou deixar linkado aqui em cima pra vocês. Mas o shampoo dela, é um shampoo, eu gosto do cheirinho dessa linha, é muito gostoso. O shampoo dela é um shampoo que não é transparente. Isso aí acaba quebrando alguns mitos de que shampoo transparente limpa mais, shampoo perolado é mais hidratante. Hoje, com as tecnologias que a gente tem no mercado, nem sempre é assim que funciona. E Pantene veio pra provar, com a linha Raiz e Pontas, que um shampoo leitoso, ele pode ser limpante, mas ele tem uma ação também que hidrata os fios, deixa o cabelo bem seduz. Então essa linha tem uma fragrância super gostosa, que eu gosto de Pantene, gente. É o cheiro, é bem gostoso, fica um cabelo perfumado, né? Parece perfumaria fina. O shampoo contém sulfato forte em sua fórmula, que é o responsável por fazer essa limpeza profunda. Aqui encontramos também o silicone, que age, criando uma película em volta do nosso fio, protegendo aí, blindando o nosso cabelo, deixando mais brilhoso também. E fora isso, os outros ativos que eu falei pra vocês, né? O óleo de baobá, que traz uma ação reconstrutora, nutritiva. Encontramos também estidina, que traz fortalecimento pros fios. O extrato da alga marinha, que faz essa limpeza detox profunda pros fios. Então ele é um shampoo que limpa, não deixa a minha raiz oleosa e não deixa a minha ponta ressecada. Ele equilibra bem, sabe? A limpeza dele é muito gostosa. Depois disso, a gente tem a opção do condicionador, da ampola, né? Condicionador hidratante, que tem os mesmos ativos. É um condicionador liberado low pool e que traz, assim, um fortalecimento, desmaia demais o cabelo. O cabelo fica bem sedoso, não fica rígido, não fica pesado e tem uma textura muito gostosa, gente. Esse condicionador, ele tem uma corzinha branca com fundinho azulado, mas não pinta cabelo. Se você for descolorida, loira, ou tiver o cabelo grisalho, o cabelo branco, não precisa se preocupar, porque ele não pinta cabelo. E aí ele tem essa textura bem gostosa, bem emoliente, que eu aplico nos fios. Inclusive, essa linha é bem gostosinha pra utilizar naqueles dias que o seu cabelo tá com aspecto pesado, precisando de uma limpeza profunda, mas você não quer que essa limpeza traga o ressecamento, né? Então essa linha, ela é bem equilibrada mesmo. O Pantene conseguiu, do início ao fim, prometer equilíbrio e entregar também. Então eu sinto meu cabelo sedoso, macio, muito selado também, Pantene. Traz esse condicionamento, nossa, um condicionamento maravilhoso pro meu cabelo. Principalmente nas partes porosas aqui de trás, sela demais o meu cabelo. Acho que é aquela fórmula do sucesso, né? Funciona pra todos os tipos de cabelo. Mas aí, Pantene lançou essa belezinha aqui. Quando eu vi esse produto aqui na mão da Camila Queiroz, no comercial, né? Na época do lançamento, eu falei, gente, isso deve ser um serum pra couro cabeludo. Deve ser couro cabeludo e pontas, né? Deve trazer, assim, uma hidratação, deve deixar o couro cabeludo com efeito mais suave e tal. Não é, mas mesmo assim eu gostei do produto, achei a textura dele muito suave. Pra quem tá achando que parece muito a embalagem, né? Daquele lançamento de alce, são do mesmo grupo da P&G também. Então as embalagens, elas ficaram ali bem próximas. Acho que meio que houve uma padronização aí das embalagens, né? Então vamos lá. Ele fala aqui que é um finalizador que hidrata as pontas e controla o frizz do cabelo, deixando o cabelo leve com movimento, né? Ele fala que é pra cabelos mistos ou cabelos com luzes. Olha só que interessante. Tem também a alga marinha, que traz esse efeito detox, o óleo de baobá, que nutre os fios e ainda a provitamina B5, que traz brilho e fortalecimento pro cabelo também. Não é uma fórmula liberada low-pull, tá? Ela tem parafina líquida aqui em sua composição, o que pra mim eu amei, porque o meu cabelo fica assim, uma brilhosidade do brilho. Uau! Simplesmente. Uau! Eu gritei agora igual o Inês Brasil. Uau! 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 Fica simplesmente sensacional, gente. Nossa, que fórmula gostosa e tem uma textura bem suave. Você pode aplicar com um fio úmido e depois secar o seu cabelo do jeito que você quiser. A embalagem não informa se tem proteção térmica, mas tem aqui o Dimeticone, que é um silicone, e que os silicones, a gente já sabe, eles oferecem proteção térmica pro nosso cabelo. Mas se você quiser aí combinar com outros finalizadores que você tem, pode ficar à vontade. Eu usei só ele porque pra mim ele super funcionou, inclusive a textura dele é uma textura muito leve. Olha, não pese em nada. Ele é um cremezinho, mas quando você espalha na mão, ó, fica parecendo uma aguinha, né? Você pode aplicar com o seu cabelo úmido ou com o seu cabelo seco também. E eu gostei porque ele traz esse movimento, ele traz essa sedosidade e esse selamento pro cabelo. Nossa, gente, que delícia! E ele não molha o cabelo. Ele seca rapidamente e fica aí esse perfume gostoso de Pantene e um cabelo bem sedoso, bem macio mesmo, né? Eu gostei muito desse finalizador. É um produto que tem 95ml, você pode colocar na bolsa, pode levar aí pra reduzir frizz quando, por exemplo, você estiver no trabalho, ou estiver viajando, ou estiver na rua, né? E, poxa, Carol, tá subindo um frizz aqui no meu cabelo, tá ficando meio poroso, sem brilho. Você reaplica ele, que eu sinto que ele não pesa o cabelo, ele traz esse perfume, ele blinda o cabelo. A própria parafina e o silicone trazem essa blindagem pro nosso cabelo, protegendo o fio das agressões externas, da poluição e das fontes de calor também. E eu percebo que os day afters com essa linha são muito bons. O shampoo segura muito bem a oleosidade e a ponta realmente não vai ficando mais ressecada, né? Conforme os dias vão passando. Mas se você sentir que o cabelo, sei lá, tá ficando um pouco mais poroso, tá ficando com mais frizz, você pode tranquilamente reaplicar o finalizador, porque ele não pesa o cabelo, ele é muito suave, muito leve e não vai deixar o cabelo com esse aspecto pesado nem oleoso. Eu achei bem legal que ele veio aqui com essa proposta também pra cabelos com luzes, né? Que podem aí, com certeza, sofrer no ressecamento das pontas por conta da descoloração. O preço dele, deixa eu curiar aqui no site porque eu não me lembro quanto eu paguei. Duas horas depois... Tô vendo aqui na internet que o preço dele é em torno de R$36,90. Inclusive, tem kit completo, shampoo, condicionador e o finalizador por R$86,90. Ai, eu vi aqui que tem também shampoo e condicionador na versão grande. Ai, que legal! Ó, R$28,48 esse finalizador aqui no Mercado Livre, mas isso vai depender da região também. Eu achei um preço excelente. Eu achei um produto, assim, super versátil pra cabelo misto. Tanto se o seu cabelo é misto naturalmente, né? Sempre foi, você não tem química nenhuma. Quanto pra quem tem química no cabelo. Quem tem, por exemplo, algum tipo de alisamento ou progressiva. Progressiva costuma acontecer muito isso, né? A raiz fica bem oleosa por conta, ali, às vezes, do retoque bem próximo, né? Ao couro cabeludo. E as pontas ficam mais ressecadas. Então, é um produto que ele vai ajudar a trazer selamento, essa blindagem, vai proteger o cabelo, vai proteger essas cutículas que, às vezes, estão envelhecidas também por conta do tempo, ou por conta da ação, das químicas. E vai trazer esse brilho pro cabelo. Então, gostei muito, porque ele é leve, deixa o cabelo bem sedoso e o preço, ó, tá show de bola. Então, com certeza, ai, eu gostei muito, gente! Achei que, pro meu cabelo, o resultado. Da linha por completo, é um toque sedoso, é um cabelo macio. Fica um cabelo, assim, com uma textura bem aveludada, gostosa. Sinto hidratação, mas sinto também o encorpamento de pontas e o cabelo super macio, mega brilhoso, principalmente, ó, nessas partes porosas aqui, que é da minha franja, que é descolorida, aqui atrás, que são partes naturalmente porosas. Então, assim, tá de parabéns, Pantene. No ano passado, quando eu testei essa linha, só tinha elogios pra ela e agora, com esse finalizador, que terminou de completar, né? Mas eu ainda acho que Pantene devia fazer alguma coisa pro couro cabeludo oleoso ou alguma coisa que trouxesse esse efeito mais geladinho, confortável, retirando oleosidade. Quem sabe no futuro, não é mesmo? Tá aí uma dica pra Pantene. Mas é isso, gente. Você curtiu esse vídeo? Você tava doida pra saber do resultado dessa belezinha? E aí, se você usou, me conta nos comentários se tem alguma linha de Pantene que é a sua favorita. Eu quero saber. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus. Beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!